Quem tá se achando? Obrigado! Quem vai? Bacana, gostoso mulher ao rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando? Bacana, gostoso mulher ao pintar saudades Tô sabendo, vai correr pro meu portão Correndo, se foi viajou pra não voltar Levou de mim, amor Cê sabe magoar, cê já sabe Um dia eu chego e rio de mim Pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz Tá se achando? Bacana, gostoso mulher ao rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando? Bacana, gostoso mulher ao pintar saudades Tô sabendo, vai correr pro meu portão Trata, mulher e carregos Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, zoou, veniu meu coração Cê já sabe um dia eu chego e rio de mim Pode sair do chão Tá se achando? Bacana, gostoso mulher ao rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando? Bacana, gostoso mulher ao pintar saudades Tô sabendo, vai correr pro meu portão Tá se achando? Bacana, gostoso mulher ao pintar saudades Tô sabendo, vai correr pro meu portão Tá se achando? Tá se achando? Bacana, gostoso mulher ao rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando? Bacana, gostoso mulher ao pintar saudades Tô sabendo, vai correr pro meu portão Nossa América Hits Estúdio ao vivo, Guilherme Santiago Foi de repente, você voltou Foi como um raio que já passou Foi como a lua solta no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Eu sei